Motorista de 43 anos morre em acidente de trânsito. Isso aconteceu na AC40, estrada do Quinari. Estrada que dá acesso ao município do Quinari. O fato aconteceu no fim da tarde de ontem, quinta-feira. Senil do Melo conta a história, põe no ar. Esse acidente gravíssimo ocorreu no fim da tarde, início da noite, desta quinta-feira, aqui na rodovia AC40. De acordo com informações do policiamento de trânsito, o condutor da caminhonete L200, ele vinha sentido Rio Branco, Senador Guiomar. E o outro carro de passeio, de cor branca, ele seguia no sentido oposto. E chovia bastante no momento do acidente. O motorista aqui desse veículo veio parar nessa ribanceira que o carro. Dá uma olhada só como é que ficou o veículo. Completamente destruído. Ele ficou aqui até a chegada do corpo de bombeiros, que enviou para cá pelo menos três guarnições. Fizeram a retirada da vítima nas ferragens. A gente pode ver ali o parabrisa quebrado da cabeça, né? Que a vítima acabou atingindo. Bastante sangue também lá no banco. E ele foi atendido no local pela ambulância de suporte avançado do SAMUA 01. E conduzido para o pronto-socorro de Rio Branco. Mas, no caminho para o hospital, não resistiu aos ferimentos o Edivaldo Rodrigues Souza, de 43 anos. E acabou morrendo dentro da ambulância do SAMU, indo direto para o Instituto Médico Legal, o IML. O motorista, condutor da caminhonete, teve apenas ferimentos leves. Ficou aqui no local até a chegada da polícia militar, que já cercou essa área aqui. Aguardando a chegada da perícia criminal, para fazer o levantamento das informações. Aqui tem, olha, parte do para-choque do carro de passeio, que ficou no asfalto. Mas, a pancada foi tão violenta, que, olha só, a frente da caminhonete ficou completamente destruída. Como a gente pode perceber aí nas imagens. O carro também aí, quase que perda total. Nós tentamos ouvir o proprietário do veículo, mas ele não quis gravar a entrevista. E a situação é essa. Infelizmente, mais uma pessoa que morre, um homem de 43 anos. Vítima de um acidente de trânsito fatal, aqui na rodovia AC-40, no fim da tarde desta quinta-feira. As imagens são de Clécio Amorim. A reportagem é de Senil do Melo, para o Gazeta Alerta.